Fala Fogão! No dia de hoje o Botafogo completa exatos dois meses sem um treinador efetivo à beira do gramado comandando a equipe nas partidas do Campeonato Brasileiro e anteriormente pela Copa do Brasil. Tá certo que nesse período o Lazzarone foi efetivado, mas vale lembrar que seria o primeiro desafio como treinador efetivado do profissional que anteriormente era auxiliar técnico da comissão permanente do Botafogo. Outro destaque que eu quero fazer aqui pra você é que os auxiliares técnicos Felipe Lucena e Lúcio Flávio comandam os treinos do Botafogo na ausência do Eduardo Barroca, o que não significa dizer que o Barroca não está fazendo parte desse processo de trabalho, com toda certeza por meio de vídeos chamadas mantendo contato constante com os auxiliares. E já tendo preparado um planejamento prévio desses treinamentos, o Eduardo Barroca segue trabalhando com a comissão técnica. Um terceiro destaque aqui nesse vídeo é que promessas do Botafogo da nossa base começam a renovar contrato com o clube. É o caso do Romildo, do Juninho e também do Wendel. Cada um renovou até uma data específica, mas é importante o Botafogo fazer esse processo de renovação com os garotos da base. O que não significa dizer que a categoria de base nesse momento, a equipe sub-20 nesse momento, é a solução de todos os problemas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Por último, quero destacar que a torcida do Botafogo protestou pichando os muros do Newton Santos e também de General Severiano. Nesse momento difícil que o Botafogo atravessa, a torcida demonstra a sua insatisfação, pichando então duas sets do clube. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, alguns pedidos pra você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva pra que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês aqui nesse vídeo é justamente esse protesto da torcida na manhã dessa terça-feira, pichando os muros de General Severiano e também do Newton Santos. As palavras de ordem foram fortes, teve pedido pela saída do Cícero, do Ronda, do Calu e também ameaças de morte caso o Botafogo caia pra segunda divisão. Aqui eu vou dar uma opinião muito pessoal, muito particular, em relação a esse tipo de situação. Se você tiver uma opinião contrária à minha, não tem o menor problema. Eu apenas peço que você se manifeste nos comentários de maneira respeitosa, porque a gente pode pensar diferente e ainda assim torcer pelo sucesso do Botafogo, que é o nosso time do coração, certo? Mas a minha opinião sobre esse tipo de manifestação, em relação à ameaça de morte, ameaça à vida do grupo de jogadores, eu entendo que isso não ajuda o Botafogo nesse momento de grande pressão e de grande negatividade que a gente vive ali no clube. A gente sabe que tem muita coisa negativa, muita carga negativa em cima do Botafogo e a gente colocar mais essa carga, porque quando você ameaça a vida de alguém, não dá pra você falar que você tá incentivando a pessoa positivamente, né? Isso realmente não dá pra falar. Então quando você joga mais uma carga negativa, mostrando pros jogadores que o bicho vai pegar e pode pegar sério mesmo, não acho que isso estimule alguém a correr mais, a se empenhar mais. Justamente o contrário. O jogador que já tá sentindo a pressão nesse momento, que já tá sem confiança, a maior probabilidade é dele se esconder ainda mais. Então quando a gente tem esse tipo de situação, no meu ponto de vista, é muito mais válido a torcida mostrar pro time que tá unido e vamos todo mundo lutar junto, justamente o que a gente fez em 2019, claro, presente no estádio, cantando, incentivando, empurrando a equipe e a nossa participação nesse aspecto foi muito importante na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, do que a gente chegar e ficar ameaçando a vida de alguém. É a minha opinião sobre esse assunto, você pode pensar diferente e peço sempre, mais uma vez, de forma respeitosa. Todos os comentários aqui são bem-vindos. Opiniões distintas, diferentes da minha, são bem-vindas aqui no canal, apenas peço respeito na hora de colocar os seus comentários, que ninguém precisa pensar exatamente igual. Então se eu tivesse que colocar aqui um tipo de manifestação que a torcida do Botafogo nesse momento, faltando 16 partidas pra acabar o campeonato, deveria fazer, seria justamente criar um mutirão, iniciar um mutirão alvinegro, onde a gente mostra pra equipe, pra comissão técnica, que a gente tá fechado com os caras, que a gente vai buscar lutar com eles até o final, mandando mensagem de incentivo nas redes sociais, já que não pode estar no estádio, tentando de alguma maneira transmitir pros jogadores essa nossa energia positiva. A torcida do Botafogo tá irritada, tá chateada, é impossível não estar com esse momento que o Botafogo atravessa, tá, nos E4 do Campeonato Brasileiro, realmente numa situação muito difícil, mas a gente colocar mais carga negativa em cima de um ambiente que já tá bem carregado, eu não acredito que seja a solução. Enfim, é a minha opinião, se você tiver uma opinião distinta, fique à vontade pra deixar o seu comentário, conforme eu disse, a sua participação de maneira respeitosa sempre é muito bem-vinda, certo? Seguindo em frente, eu quero falar sobre as promessas da base do Botafogo que renovaram o seu contrato com o Glorioso. O Romildo renovou até 2023, o Wendel até 2022 e o Juninho até 2021. Esse processo de renovação com os garotos da base, da equipe sub-20, é muito importante, não porque eles têm que ser solução de imediato nesse Campeonato Brasileiro pra salvar o Botafogo, mas sim porque a categoria de base, o time sub-20, eles têm que alimentar o profissional com os jogadores ali de um nível pelo menos mediano pra que o Botafogo não precise ficar indo ao mercado pra buscar esse mesmo tipo de jogador, com esse mesmo nível de qualidade, porém pagando muito mais caro. Se o Botafogo passar a ter um planejamento de utilização da sua categoria de base pra alimentar o time profissional com esses atletas de nível mediano, a gente vai passar a montar times mais competitivos, porque vai sobrar mais dinheiro pra gente poder trazer jogadores do mercado que tenham um grau de qualidade superior. Em vez de eu pagar 80, 100 mil pro jogador que vai entregar o mesmo resultado de um garoto que tá subindo da minha categoria de base, que tem o mesmo nível de qualidade, só que ganhando muito menos, 10, 15, 20 mil reais pra começar, eu posso pegar parte do meu orçamento e contratar jogadores ali, 3, 4, 5 jogadores, que vão receber bem acima disso, sei lá, seus 300, 400, 500 mil reais, é a realidade do futebol, a gente tem que falar esses valores, mas que você tenha ali jogadores que sejam a espinha dorsal da liderança técnica. Então se o Botafogo passa a montar os seus times pensando nessa lógica, a gente tem a capacidade de ter um time arrumado, tá? Com jogadores da base e também com esses atletas aqui que vão liderar esses garotos. É diferente do que o Botafogo faz há vários e vários anos, onde a gente vai no mercado, traz Kelvin, Kevin, Cascardo, Pimpão, enfim, esses jogadores medianos ali, de mediano pra baixo muitas vezes, onde a gente paga muita grana pra esses caras, 70, 80, 100, ou até mais, né, pra esses jogadores. Não faz sentido e realmente esse processo de renovação com as promessas da base é muito importante e tem que estar inserido num planejamento de elenco que faça mais sentido de acordo com a realidade financeira do Botafogo. Falando agora a respeito dos treinamentos do Botafogo na ausência do Eduardo Barroca, o Felipe Lucena e o Lúcio Flávio são responsáveis por comandar esses treinamentos, mas logicamente o Eduardo Barroca já havia planejado com a sua comissão técnica como seria essa semana que antecede o Clássico contra o Flamengo no dia 5 de dezembro. O Barroca, mesmo distante, continua fazendo parte desse processo de trabalho, mas quem tá à frente do grupo, orientando, pedindo dedicação dos jogadores ali no dia a dia, presencialmente, é o Lúcio Flávio e o Felipe Lucena. O Felipe Lucena que, inclusive, vai ser o responsável por comandar a equipe do Botafogo nesse Clássico contra o Flamengo. É ele que vai ficar ali como treinador interino nessa partida com o Lúcio Flávio auxiliando nas decisões ali. Certamente vai ter uma influência do Barroca em tudo o que vai acontecer, mas nesse momento quem vai ficar à frente da equipe realmente são os dois auxiliares. É curioso o que acontece com o Botafogo porque nesse momento a gente tá passando por uma situação exatamente igual que a gente passou com a comissão técnica do Ramon Dias. O Emiliano Dias ficou à frente da equipe, o Ramon Dias afastado, e eles tendo que fazer esse contato aqui só por meio de videochamada. O Botafogo que argumentou que optou pela saída do Ramon Dias justamente porque o comandante ia demorar pra chegar, acaba passando por essa situação de ver o Barroca só retornar, talvez ainda, contra o time do São Paulo. Eu digo talvez porque são 10 dias de protocolo e no final desses 10 dias ele tem que fazer um novo teste pra Covid-19. Se der negativo, ele tá liberado. Se ainda não der negativo, segue o afastamento. Então vamos torcer pra essa pronta recuperação do Barroca que nesse momento o Botafogo realmente precisa de um comandante efetivo na beira do gramado. Porque conforme eu disse no começo desse vídeo, hoje completam dois meses que o Botafogo tá sem um treinador efetivo na beira do gramado nas partidas do Campeonato Brasileiro e anteriormente também pela Copa do Brasil. A última vez que o Botafogo teve um treinador efetivo na beira do gramado foi o Paulo Altuori. De lá pra cá, a gente teve o Lazzarone, que era auxiliar permanente da comissão técnica do Botafogo e foi efetivado por apenas seis partidas, sendo esse o primeiro desafio dele como treinador de fato. Então, na minha opinião, nem dá pra considerar o Lazzarone como treinador efetivo. Ele tinha acabado de ser efetivado. Seis partidas nem dá pra levar em consideração. Depois do Lazzarone, a gente teve o Flávio Tênis, que obviamente, por ser preparador de goleiros, não está acostumado a fazer esse tipo de função. Não tem qualquer influência, qualquer culpa nos resultados que aconteceram durante o período ali, o curto período que ele esteve à frente da equipe. Logo em seguida, o Botafogo contratou o Ramon Dias, mas o treinador precisou viajar pro Paraguai pra fazer aquela cirurgia de retirada de um nódulo da garganta. Então, quem comandou a equipe foi o Emiliano Dias, nessas três partidas em que a gente teve três derrotas. E agora, com o Barroca sendo anunciado, novamente a gente fica sem um treinador efetivo, porque o Barroca teve que ficar afastado por conta do coronavírus. Então, são dois meses em que a gente não sabe o que é ter um comandante, de fato, na beira do gramado. E na situação que o Botafogo se encontra, esses dois meses podem fazer toda a diferença. Nesse momento, inclusive, estão fazendo toda a diferença. Não dá pra gente negar. São dois meses jogados fora, digamos assim. É claro que o grupo de jogadores poderia ter conseguido resultados diferentes nesse período. A gente teve, sim, oportunidades de chegar à vitória em algumas partidas, mas ainda assim, a gente esbarrando nessa falta de confiança, nessa falta de profundidade do time do Botafogo, que não consegue balançar as redes com facilidade, tanto é que o Botafogo tem média de um gol por partida nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai esbarrando nas limitações técnicas, e também nessa falta de força mental pra poder lidar com essa pressão desse momento. É um momento muito conturbado do Botafogo, e aqui, mais uma vez, eu deixo a minha opinião. Se existe alguma coisa que nós, torcedores, podemos fazer, esse alguma coisa seria mandar mensagens de apoio pro grupo de jogadores, pra comissão técnica. Eles têm que sentir que a gente tá junto nessa luta. É o nosso time do coração. É como diz a nossa música. Os jogadores vão e vêm. A gente é que vai estar lá sempre. Então a gente precisa, mais uma vez, lutar. A nossa torcida, de alguma maneira, tem que estar nessa luta. Não podemos frequentar o Newton Santos nesse momento, infelizmente. Tenho certeza absoluta que a torcida do Botafogo não abandonaria o time nesse momento. E a gente, de alguma maneira, precisa mostrar que a luta é nossa também. Porque, no fim das contas, quem vai sofrer, de fato, com o rebaixamento, somos nós, torcedores. Então a gente não pode jogar a toalha. Porque se a gente, que ama o clube jogar a toalha, imagina os jogadores que já sabem que vão sair do Botafogo no fim desse Campeonato Brasileiro. Então que a gente possa se unir, que a gente possa lutar junto, porque, com toda certeza, essa luta também é nossa. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui pra você? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Naturalmente, mais uma vez eu te peço. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!